Hum, como diz o poeta, o pra sempre sempre acaba, mesmo pra quem jurou dormir eternamente de conchinha, seja famoso ou não, gay ou hétero, conhecer tão doze casais famosos que acabaram, que acabou, acabou. Fala galera, o giro de hoje a gente começa pelo mais novo casal separado da praça, o Whindersson Nunes e Luísa Sonza, o humorista e a cantora fizeram um fim a esse relacionamento que muita gente sempre acreditou que não, que não iria dar certo, apesar de existir muito amor por parte de alguém. Bom, outro casal que não deu certo faz bastante tempo, segundo Cláudia Raia, que casou com Alexandre Frota em 1987, era pra dar errado mesmo, ela tá arrependidíssima desse casamento. Ela não tá arrependida de não ter casado com Jô Soares, ela diz que até hoje, apesar deles não terem casado, não terem tido filhos, foi um amor patônico, daquele amor com muito, mas muito carinho. Girando, girando, chegamos em Isis de Oliveira e a cantora Simone Bittencourt foram casadas na década de 80, por 7, 8 anos, muita gente fofocava sobre esse assunto. Olha aí ela, na novela Rock Santeiro, ao lado da amiga Cláudia Raia. Outro casal que acabou foi Maria Gadu, a cantora Maria Gadu da MPB e a produtora Lua Lessa. Elas avisaram pelas redes sociais que o casamento chegou ao fim, mas a amizade e o carinho uma pela outra continuam. Esse casal aí, Luciano e o Hulk, lembra dessa jaqueta? Luciano e o Hulk e Ivete Sangalo durou só um tempinho, só um carnaval, foi um amor de verão, mas até hoje reina a amizade. Todo mundo sabe. Olha a jaqueta, tá lembrado? Olha ela aí de novo, Luciano e o Hulk e a Eliana, apresentadora do SBT. Acreditem ou não, lá nos anos 90, eles foram um casal apaixonado, foram até para o programa da Hebe, para vários programas de TV. Vamos buscar um casal internacional, Angelina Jolie e o bonitão Brad Pitt. Eles foram casados por um bom tempo, mas depois que oficializaram a união, o casamento acabou em dois anos. Voltando ao Brasil, tem William Bonner e Fátima Bernard, super simpáticos, durou 16 anos o casamento, mas agora chegou ao fim, estão em programas separados e com trigêmeos para chamarem de seus. Mas outro casal, 1970, 80, Xuxa e Pelé, ela não lembra nem um pouco com carinho dessa relação, que para ela foi abusiva, mas foi sim um dos casais mais famosos dos anos 80. Outro casamento famoso da Xuxa foi com o Luciano Zavira, o bonitão ator, que durou 9 anos. Dessa relação teve Sacha Meneghel, a modelo queridíssima por muito, mas muita gente, Xuxa hoje está feliz ao lado do Juno. Outro casal é o Tiaguinho e a Fernanda Souza, que eu nem sei se está aqui, será que vão voltar? Muita gente torce para que esse casamento um dia aconteça novamente, mas eles se separaram, foram casados de 2015, um super mega ultra casamento cheio de famosos até 2019. E aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, fala o que você quiser, aqui você manda, e a gente deixa nosso carinho, nosso beijão, bloco social. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!